Mãe muna discreta ela joga na reta e o pai fica como Cê tá fã não tão assim não, quem me chama me procura no áudio Eu sigo com essas presenças fazendo loucura procurando o áudio É o que? 3 e 13 Número 13, número 13 Encosta pra cá e muito barulho para Grenos e Japa Encosta Então vamos aqui, vamos, quem começa? Cê que começa é o Japa, é o Japa que começa na moral Joga sua mão pra cima, que eu tô sentindo esse beat aqui Olhando o rap ou no raga eles tem que desenrolar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Com esses caras que vêm pra cá com essas falsas fusão Pois no todeirão tem mistério e eu acerero Lá tem um lata velha que os troca de velho Cê sempre acha que tá inovando, que tá maçando Mas é pra tu que nós vê que vergonha tá passando Então, vou acabar com meus panos Melhor se angular no lugar certo ou a ponte vai tá tomando Pois eu sei que aqui você não tem respaldo Não adianta o lugar pra sua rima não sair do quadro Vem, uou, 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 uou Você falou que cê é tipo Luciano Hulk, tá bom Mas agora eu já te mato, eu tô com um truque Luciano Hulk, nesse enredo Na verdade é só um Hulk Ficou verde de medo Aí cê vai entender que eu vim pra te quebrar Quem maldade sabe que você não vai aguentar Falo até do caldeirão, tá à toa Na trocadilho velho, só com a mela velha não faz rima boa Aê, cê consegue com o meu perfil japa Sua derrota que é exata Rima cê sabe que infeliz mantima no que falta Até porque rima não, vocês sabem que não tá no snap É o japa da Bahia, já ganhei do melhor de lá Olha que é o Black True Nem é você, sem maldade você não é sagaz Só que o ataque não veio nada, cê vai ter que ser mais eficaz Eita porra Aê, é isso, esse é o primeiro round, certo? Vamo pro ordem de rima Barulho e quem gostou das rimas de japa Diferentemente, barulho e quem gostou das rimas de Brenos Brenos 1 a 0 e quem terminou? Vamos, vamos, DJ A, D Bom, 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 bom Yeah, 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 ok, yeah, ok, yeah Eu já mato um japa aqui da minha frente, ele some Sabe o que eu vou fazer, eu não vou desenvolver, não sou sujeito homem Você é o japa, só rima é fraca, você tá ligado que pra ele não te cobra A batida não é de trap, rio muito origami, você faz a dobra Tá suave que eu quebro nesse grave, você segue aqui, você não entende Você faz até o sinal de negação, só que nessa daqui você se prende Até porque que é bruxa, pinça, pica, falo pra tu Você é o japa, eu sou tipo um zono, cortando cabeça, flusão, torinho Sai da minha frente porque você não fica Falou até pra eu me posicionar, lá no primeiro eu vou impactar Sabe que eu rimo, sou genuíno, o rima no é alimento Não falo de posição, pro sniper bom, independente do posicionamento Yeah, aham, 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 yeah, 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 oh Eu sou Hulk, e cê falou que verde eu vou ficar Cê é Hulk do Atlético, pipoca na hora H Cê é o sniper, tudo bem, vou contrariar Eu sou sniper americano, eu só erro se eu não quiser apertar Cê não entendeu, pois sua rima é uma piada E você falou que o beck é o melhor da minha quebrada Ele só é o melhor na sua mente quadrada Barreta é o melhor de Guarulhos, eu não tô falando nada Entendeu como que vai fazer assim E eu, cê, me, cê, não, mas não vai sofrir Você falou que é o zoro, façamos assim Vira o Luf e se estica pra poder chegar em mim semi-finalha, e seu O zoro, fio, 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 fio Os sero, ronde na casa, batalha na leste, tem quem conversa Já pra conversa, então vamos calidad Então vamos Vamos lá! Vamos lá! Mano, vamos lá! Assim ó! Vai matar ou vai morrer! Vai matar ou vai morrer! Eu quero ver! E o que vai escorrer? Junk! Pode crer, antes. Imagina, Ele é o Zoro, tudo bem, entro no P.O. Se botar uma espada na boca, aí sim vai rimar melhor Pois eu sei que você não é sujeito homem Centurio de mim, se fraco, não funciona quando é microfone Não funciona quando é microfone Encaixa direito no Detroit, você não foi sujeito homem Não é espada na boca, vou improvisando Mas se calado eu sou um poeta, imagina quando eu tô rimando Eu vou não proceder, calado você é um poeta Rimando, deixou de ser, até porque se ele vai na fé Não é porque é calado, é poeta que tu se torna Pelé Sem maldade, tá em slow Pra 999 rimas, sou meu flow Aí cê vai entender, cê na vagalha Já você aqui no solo, só veio virar mil falha Cê tem meu flow, Pelé, suave É como o do tanque, eu não soco em casa Se é o Pelé do tanque, tem meu flow no microfone 900 é do Aloysio, os outros seis são do Johnny Os outros é do Johnny Sem maldade, mano, agora não me questione Fala até de Johnny, mostra na fralho Então vou vir pra plateia pra bagaça esse otário Tá bom não? Suave? Então, é ter informação Tá de boa e eu não vou custar E pra plateia não é problema porque, mano, eu vim de lá Eu também vim de lá Só que sem maldade, mano, eu vou ter que te explicar Esse daqui é o meu compromisso Diretamente do sorteio Ocasião melhor que isso Barulho pro Sebastiano Na moral, esses dois aí que vem toda, tio Nossa senhora É, vamos que vamos, certo? Próximo de rima Barulho quem gostou das rimas de Japão Diferentemente, mentemente, barulho quem gostou das rimas de Brenos Já foi pra próxima fase, certo? Mais barulho pro Brenos também, caralho Ela vem fumacando demais Avistando os que é de longe Quer beber da água colorida Que sabe a bola brisa no cocão É que ela rouba a cena Toda vez que tá no camarote Ela já vê o problema Quando desce escomboi de ciróis